Durante a realização da 15ª Festa do Agricultor e do Motorista, realizada sábado, dia 29 de julho, no Clube Il Guarani em Laurentino, quem esteve prestigiando o evento e participando do almoço foi o secretário de Infraestrutura do Estado, Jerry Comper, que ao lado do prefeito Marcelo Rocha, comentou sobre a parceria com o município. O deputado Jerry, agora secretário de Infraestrutura, né? A gente cansa só de acompanhar ele nas redes sociais, né? Um rapaz trabalhador que está fazendo um belo trabalho junto à Secretaria de Infraestrutura, passando por todo esse belo Estado de Santa Catarina e ainda tirou um tempinho para vir a Laurentino prestigiar o homem e a mulher que plantam o alimento sagrado que chega em nossas mesas. Obrigado, deputado Jerry, secretário de Infraestrutura, e é um prazer muito grande saber que hoje o secretário está aqui representando o Estado e representando o nosso governador Jorginho Mello. Obrigado, secretário. Bom dia. Primeiro, da alegria, né? Grande poder estar aqui em Laurentino. Digo que essa cidade nos adotou porque eu já sou cidadão laurentinense. Eu recebi o título através da Câmara de Vereadores, no qual eu faço agradecimento especial a todos os vereadores. Estar ao lado do meu irmão, eu sempre digo, o Marcelo não é o irmão de sangue, mas é de coração. Tenho um carinho muito grande por essa cidade, através do Marcelo, do nosso vice-agenor, todos os vereadores da população de Laurentino. Aqui nós nos identificamos e eu quero poder, enquanto deputado, enquanto secretário, procurar fazer e dar o meu melhor. Estamos vivendo um mês importante, porque é o mês do agricultor e do motorista. Tive a oportunidade e a felicidade de ser agricultor, de ser motorista. Por isso, parabenizar todos os agricultores, todos os motoristas. Um produz e o outro leva a todo o nosso Brasil e a todo o nosso mundo. Por isso, uma data especial. Parabenizar o prefeito e toda a sua equipe por estar proporcionando esse dia incrível e importante para todos os agricultores e motoristas da nossa querida Laurentino. E nós, enquanto estivermos lá, junto com o nosso governador, Jorginho Mello, vamos procurar fazer e dar sempre o nosso melhor por essa querida cidade e, principalmente, pelo nosso Alto Vale. Falando em parceria, o presidente da Câmara de Vereadores de Laurentino, Michael Schmidt, também comentou sobre a festa e a presença do secretário de Infraestrutura no evento. Nossos agricultores, as nossas agricultoras, sempre trabalhando a forte mãos, levantam de madrugada, vão dormir tarde da noite, para quê? Para fazer o nosso município ser pujante como é hoje. A gente fica muito feliz em participar, muito honrado de fazer parte dessa grande festa que é para eles, que eles merecem isso, de grande valor.